Oi gente, bom dia, tudo bem? Vamos para mais uma aquarela da quarentena, nossa edição do mar, água-mar. Então hoje nós temos aqui um peixe palhaço, que é, eu não pude deixar de fazer o peixe palhaço, que é do filme do Nemo. E eu adoro assistir o filme do Nemo, eu vi já milhões de vezes. E aqui eu estou usando o laranja direto, eu vou aqui fazer uns contorninhos de leve, que ele é listrado, né, de branco. E laranja, o peixinho. Só que aqui, no mesmo lugar que ele tem a barbatana, tem tudo assim, é uma faixa mesmo laranja. Então eu só vou deixar ela aqui, essa no meio, sem pintar um pouquinho, porque senão ela vai colar no peixe. E aí vai, a gente não vai ver, vai aparecer, né. Dessa vez eu não estou molhando o papel antes, porque eu tenho umas listras brancas para deixar. Então eu estou preservando um pouquinho o papel sem molhar. Então já está ficando com a carinha do peixe, né. E aí Ok, agora eu vou fazer só o seguinte. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tô usando aqui a tinta branca, vou ter que botar Como eu não uso muito tinta branca, a minha tinta branca tá esquecida aqui, assim não usa Tinha que botar bastante água nela pra ela dar uma amolecida E meu guache também branco me deixou aqui um pouquinho na mão, ele secou Porque eu não uso né gente, então secou assim, as outras cores que eu mexo mais estão todas boas Agora o guache, até o guache branco eu não uso Então, dei uma secadinha de leve Mas esse papel é cinza, que talvez às vezes no vídeo nem dê pra ver direito Ele é um papel pra aquarela tonalizado Você pode fazer o que você quiser com ele né, assim Eu acho que funciona muito pra quem é sketch, tá no campo, usa caneta nanquim também, que dá bastante contraste Fica bem bonito Eu já não tenho muito esse costume de participar dos sketches e tal, mas eu acho lindo Só não consegui me organizar muito Aqui no Rio eles fazem muitos encontros, sábados e domingos Então são dias mais atrapalhados pra mim Agora não estamos fazendo nenhum encontro Esse ano ia ser aqui no Rio o encontro, eu acho que passou pro ano que vem Então pra quem tiver aí com vontade de começar a conhecer Tem vários instagrams dos urbanos sketchers e são trabalhos muito interessantes E todo mundo, assim, não tem professor e não tem aluno Vai quem quer, do jeito que sabe fazer, pra pintar E eu acho que comungo muito dessa ideia, né, de pintura Então só não consigo ir, eram os encontros Sábado eu trabalho, agora não, estamos com as aulas suspensas Mas sábado eu trabalho no ateliê o dia todo Então muitos encontros aos sábados eu já perdi, não consegui acompanhar E uma vez, um domingo ou outro, aí domingo também já é mais complicado aqui Pelas dinâmicas familiares Porque a maioria dos encontros não é perto da minha casa Eu fui no último Na verdade, o último que teve Eu tava, foi o primeiro que eu fui Foi o último que teve Foi um domingo que eu consegui ir E também com o Judiu agora ela tá um pouquinho mais Mais Fácil, assim, né, de sair Passar mais tempo fora na rua De concentrar, ela tem o material dela Eu levei ela com o material dela E aí ela curtiu também Então a programação tem que ser sempre familiar, né, num dia extra, assim Que é o dia que a gente tem pra ficar junto Porque é o sábado eu trabalho Depois dos outros dias ela tá na escola Então Domingo tem que contemplar também A família, né E como não são mais encontros pela Zona Sul e eu não moro por lá Aí Eu já pesco um pouco Mas quem tá perto Quando começar a voltar a poder ter os nossos encontros ao ar livre Acho que vale super a pena Pra quem gosta É um prato cheio E aqui Bom, enquanto isso sai o nosso peixe palhaço E não tem só aqui no Rio, não Esse encontro é praticamente universal Tem no mundo inteiro Um encontro De pessoas que se juntam Cidades grandes, cidades pequenas Eu acho que é uma coisa muito legal Incentivo Quem puder participar Participe Que é um jeito da gente Se ajudar Nesse momento, assim O que acontece mais São encontros virtuais, né É o que mais ou menos a gente faz Lá no concurso de aquarela online A gente tem uma comunidade E a gente vai conversando ali Assim Não é também toda hora que eu consigo estar presente Mas Tento ver o trabalho de todo mundo Com as pessoas Se ajudam Acho que isso é o mais importante Se ajudam Se incentivam Estão todas juntas Na mesma ideia Então aqui Nosso palhacinho vai Surgindo Tô sem a referência Mas acho que acabou ficando o olho Do Nemo mesmo Mas não é Ele tem Ele Parece já um desenho, né Ele é bem assim Um peixinho Que eu não consigo olhar E não ver o Nemo Já ficou no imaginário Tem coisas que são muito engraçadas Comigo acontece isso direto Se eu vejo num desenho Primeiro Difícil eu conseguir Tirar aquela imagem Da minha cabeça De desenho animado Eu assisto Desenho animado Eu gosto Aqui Acho que eu vou fechar aqui Um pouquinho Só nessa parte Da branquinha Assim Prontinho Tá aí O nosso Nemo Que é o peixe palhaço E eu fiz ele com As seguintes cores Usei a tinta branca Ó Momento quase que histórico Só um caderninho Com cor Pra me fazer Usar uma tinta branca É a primeira vez Que eu uso um caderno Colorido também De papéis coloridos Isso é uma coisa Que eu sempre Ouvi lá no ateliê O pessoal perguntando Se tinha papel colorido Pra aquarela Não é uma coisa comum E por enquanto Pelo que eu vejo Ele só vende no caderninho Não tem folhas avulsas Não Mas quem sabe Se o negócio Moda pegar Mas é um papel Que não serve só Pra aquarela Serve pra receber Tintas aquosas Então Dá pra trabalhar Com guache Com guache Eu testei O guache Fica assim Maravilhoso Então o guache Realmente Ele é perfeito Quem gosta de guache Acho que fica legal E aí eu usei Um marronzinho aqui Só pra fazer O acabamento Esse marrom Foi uma sujeira Que eu já tinha aqui Eu misturei Esse aqui Que é o O âmbar Queimado Com Um Penis grey Que é um cinza Meio forte E aí ele dá Um marrom Um pouquinho mais escuro Então temos aí O nosso peixe palhaço Mais um dia Da aquarela Da quarentena Obrigada Espero que vocês tenham gostado E até a próxima Tchau, tchau